Uma câmera de segurança residencial registrou um acidente de trânsito na cidade de Rolim de Moura, nesse feriado de Corpus Christi, dia 30. As imagens mostram um veículo modelo Prisma saindo de uma garagem, ocupando as duas faixas da avenida, enquanto o motociclista, que seguia pela mesma avenida em alta velocidade, acabou colidindo com a traseira do veículo. Em razão da velocidade da motocicleta, o impacto acabou sendo inevitável. O condutor da moto foi arremessado ao chão, sofrendo escoriações e sendo conduzido à UPA por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Já o condutor do veículo não ficou ferido e aguardou a chegada da polícia militar. O condutor do veículo não sofreu escoriações. A perícia técnica também se fez presente no local do acidente.